Olá amigos do canal! Neste vídeo eu irei falar sobre como fazer chá de canela em pó. Mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Durante a semana tem vídeo novo aqui no canal. Esse chá, além de ajudar muito na saúde, também é muito saboroso. E o lado bom é que você encontra a canela em pó em vários locais de fácil acesso. Quais os benefícios deste chá? O chá de canela tem muitos benefícios importantes para a saúde. O primeiro benefício é em relação ao metabolismo. Esse chá é muito potente para acelerar o metabolismo e ajudar no emagrecimento. O chá de canela é um poderoso anti-inflamatório. Por ser rico em antioxidantes, esse chá pode ajudar nas dores crônicas e doenças inflamatórias. Esse chá também pode ser um grande aliado para o coração e ajuda a diminuir o nível de açúcar no sangue. Essa bebida poderosa também pode prevenir alguns tipos de câncer. Além disso, o chá de canela é poderoso, combatente de bactérias e fungos nocivos. Além destes benefícios, esse chá também pode reduzir as dores menstruais, combater o Alzheimer, diminuir a fadiga, ajudar a diminuir o apetite e é um poderoso espectorante natural. Como fazer o chá de canela em pó? Para fazer o chá de canela em pó é muito simples. Basta apenas ter o pó de canela e água de qualidade. O ideal é 20 gramas de canela em pó para 200 ml de água de qualidade. Basta você colocar a canela em pó em uma xícara e depois completar com água fervente. Depois você deve tampar a xícara e deixar agir por uns 10 minutos. Após isso, basta você mexer bem e consumir. É importante consumir no máximo duas xícaras do chá de canela em pó por dia. O excesso pode fazer mal para qualquer pessoa. Esse chá tem contraindicações? Sim! Esse chá não pode ser consumido por mulheres grávidas, quem tem doença no fígado ou úlceras gástricas. Crianças menores de idade também não devem consumir o chá. E os demais sempre com orientação médica. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. e se você gostou do nosso trabalho.